Fala, moleques e bonecas, beleza? Resentível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um videozinho de Oculus Rift, exatamente, galera Oculus Rift pra vocês O Virtual Reality Realidade virtual muito legal Hoje nós vamos jogar um negócio chamado Internet Surfer, na verdade não é jogar A gente vai, né, participar Dessa aventurinha muito legal Que funciona da seguinte maneira A gente vai surfar Surfar Dentro da internet Um cara chamado Eric vai ser sugado Pela internet e ele vai pra dentro do computador E aí lá ele vai passar por um monte de canal Um monte de canal do Youtube mesmo Até se vocês quiserem dar uma olhada Depois nesses canais, vai estar tudo aqui Na descrição, beleza? Mas são canais bem grandes Provavelmente vocês conhecem alguns Então é assim que vai funcionar Eu não vou dar muito spoiler pra vocês Não perderem a graça a hora que vocês assistirem Então, vamos lá Mas antes eu quero avisar você Que se você Se você É de Jundiaí Ou Americana Esse final de semana Eu tô aí na cidade de vocês Pra apresentar a Batalha dos Mundos Muito legal Então comprem os ingressos Tá aqui na descrição E se você é de Londrina Ou Maringá Semana que vem Estaremos também aí Com Batalha dos Mundos Muito legal Então comprem os ingressos Londrina é minha cidade Eu quero todo mundo Convoca Convocação, tá? Quero todo mundo Lá no Teatro Marista Demorou? É nóis que tá? Beleza! Agora sim Vamos começar Acha a parada Muito louca Ah! Se você quiser ir pra Disney Comigo Tem um pacote Aqui embaixo Muito legal Muito top Pra você conhecer Os parques da Disney Comigo Beleza? Pede pro seu pai Pra sua mãe Dar uma olhada Que tal? Que tal? Que tal? Agora sim Já estou posicionado Aqui Internet Surfer Vamos lá Play vídeo Oh Oh Come on Grandma Woo Yay, man What's wrong With this dinosaur? Come on Why doesn't anything Here work? Hey, guys I'm back With some more Depression I know you guys Love them Get up Get up Let's talk about Virtual reality Anybody, anybody Did you say something? I love virtual reality Whoa It's almost like I'm back Merge Trying to find Merge What about trying to find The pirates of the Caribbean Mates Must seem to be the only one Left Savvy You Shall not pass The only thing that you Should worry about Is trying to get the ring Back to Mordor Oh Mordor Um Nobody wants to go to Mordor Okay We're Because There's been an interruption In the space No Whoa Whoa He's in the middle of the video Hey Whoa What are you doing in my room? Sorry What the Whoa 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 Nerf Man, look at this Nerf here A battle of nerf That's awesome For my next trick I'm going to turn this Rubik's Cube illusion Into a real life Rubik's Cube Whoa Is that a mouse cursor? Sorry Whoa What the hell? This thing is awesome I wonder what else this can do Give me that Give me that What's going to do with this thing? Really? Whoa We're going to get one of those That's really cool No Okay Okay Kids these days don't care about their grandmas Don't worry son I've got this Don't worry son No No Tira gatinho da ricos Whoa Thanks dad Son Chainsaws fix everything Ah Tadinho Morreu todo Next I got this really cute denim jacket Which I'm actually really excited about Hi Hi I'm Eric What are you doing in my house? What are you doing in my house? Oh 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 What? What? Oh Yeah What are you? It's down Full screen No 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 Did you say something about a virus? Hi Grandma No Listen I would love to stay and talk But She needs me I gotta go I go I go I go I go I know It's under me That was weird I didn't know about anything You've got mail Whoa Whoa Eric Grandma 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 It's me It's Eric Stop It's the fire Grandma Where are you going? Hurry Get the shotgun No no The shotgun I'm not I'm not I'm not sure if you enjoyed it And I will see you guys I just shot you Bye guys Mano Muito louco galera Sério Muito massa mano Galera Sensacional velho Sensacional A gente entrou dentro do YouTube mano YouTube na realidade virtual Tipo A gente olhava Dava os vídeos recomendados Olhava pra baixo Tinha Tinha sei lá Tinha os views Os likes O cara entrava e não conseguia pausar os vídeos Meu Deus Que loucura mano Onde é que eu tô? Juro Parece que eu tô no futuro Que massa Sério Isso é muito louco Seguinte galera Eu achei sensacional Então eu vou fazer o seguinte Eu vou olhar de novo o vídeo Só que agora pausando E olhando todos os detalhes Então Vamos lá ver se tem alguma coisa diferente aí Eu queria ver se a véia vai aparecer aqui Calma aí Ah ela não aparece Droga Aqui é legal Olha só pra essa cena gente Isso é massa Demais Olha isso Tem uma letra do meu lado aqui Mano Isso é a internet tá Só pra vocês terem uma noção Uou Olha os vídeos recomendados aqui Né Aqui embaixo é o vídeo Olha o tanto de view que tem esse vídeo O vídeo me deu é 400 Caraca Outro ano de comentário Mano isso é muito louco Yeah little short guy Talking about future Hey hey doc 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 We gotta get back to the future What do you mean Marty We are in the future Wait how do you know that doc Because There's been an interruption in the space time Hey What are you doing in my room Sorry What the Calma Olha só Dei uma pausa junto aqui Vamos dar uma olhada no cenário tudo Olha só pra isso mano Olha só pra isso Ah esse daqui é o canal do corredor digital Não é não? Alguma coisa assim Olha o cenário véi Na moral Olha que alerta Que massa mano Que massa Juro Muito louco For my next Ó vamos ver o cenário dele aqui Olha onde ele faz vídeo mano Olha onde ele faz vídeo Pera Onde eu tô é a câmera no caso Olha só pra isso Ele tem um negócio de bala Na casa dele Que da hora mano Trick I'm gonna turn this Rubik's Cube illusion Into a real life Rubik's Cube Is that a mouse cursor? Sorry This thing is awesome I wonder what else this can do Give me that What am I supposed to do with this thing? Really? Here you go Where can I get one of those? That's really cool Ah Olha só Olha só Olha só o cenário Que da hora mano Isso é muito massa Kids these days Don't care about their grandmas Don't worry son I've got this Wow Thanks dad Son Chainsaws fix everything Next I got this really cute denim jacket Pausamos Vamos dar uma olhada aqui no guarda roupa dela Então aqui temos uma saia Mano dá pra gente ver tudo Nossa o quarto dela é gigantesco What? O quarto dela é gigantesco mesmo Olha tem outra cama aqui Tem outra cama ali Tem outra cama ali O que você está muito animado Oi eu sou Eric O que você está fazendo na minha casa? O que? O que? O que? O que? O que? O que você está fazendo na minha casa? O que? O que você está fazendo na minha casa? O que você está fazendo na minha casa? No Listen I would love to stay and talk But She needs me I gotta go You've got mail Oh Oh Eric 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 Stop It's the virus Oh Oh Grandma where are you going? Sorry Get the shotgun No 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 Nossa ela foi pegar uma shot Sério isso Eu não tinha escutado errado Temos várias cenouras aqui Temos uma cenoura Temos uma beterraba Temos um porquinho Galera Muito legal Muito legal mesmo Adorei Adorei Sério Cara Esses negócios de óculos rift É muito legal de trazer pra vocês Sério Muito interessante Então Eu espero que vocês estão gostando também Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Muito like nesse vídeo Muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos também Tamo junto Aqui embaixo tem tudo na descrição Tá Sobre os teatros Sobre a viagem pra Disney Tem tudo aqui na descrição Tamo junto Deixa aqui na descrição também Ideias pra eu fazer com óculos rift Beleza Um abraço pra todos vocês Valeu Falou Tchau Tchau